Fala rapaziada, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal do Seja de Car. Hoje nós vamos trocar uma ideia bacana, da hora, sobre esse camarada aqui ó, válvula canister. Você sabe que buscar conhecimento nunca é demais, então é sempre bom você estar ligado aí nos problemas do seu carro pra você estar buscando uma solução, então fica ligado. Bom, vamos lá, eu vou dar uma explicação pra vocês aqui a grosso modo de como é que funciona essa peça e em seguida eu vou mostrar pra você como é que você pode estar fazendo um teste aí na sua casa mesmo e efetuando a troca, caso a sua esteja com algum problema, você pode estar trocando na sua casa mesmo, é bem simples tá? Então se liga no vídeo até o final que esse vídeo tem bastante informação e vai te ajudar bastante. Bom, a válvula canister, o defeito que ela dá no seu carro, ela se confunde com outros problemas. Não é muito comum do pessoal citar aí nos vídeos, nas oficinas, o defeito da válvula canister. O pessoal fala muito aí de corpo de borboleta, vela, cabo de vela, bobina, bico injetor e o defeito que dá na válvula canister se confunde com os mesmos problemas dessas outras peças que eu citei aqui agora, tá? Então às vezes deixa o cara louco, cara, deixa o cara louco. E nem sempre no scanner acusa o defeito dessa peça. Acontece também aqui duas coisas. Uma, a partida prolongada, muito longa, tá? Você dá na chave, mas pega. Pega e depois o carro fica normal, como se não tivesse nada acontecendo. Mas aí você já pensa o quê? Ah, meu motor de arranque tá cansado, bico injetor entupido, TBI sujo, ou bateria tá descarregando. E o problema às vezes tá aqui, ó, nesse camarada aqui, ó, válvula canister. Ou então se o carro tá tendo um alto consumo de combustível, tá gastando muito, tá? E você não tá entendendo, vai, troca a vela, tal, mexe ali, mexe acolá. E o problema tá aqui, ó, na válvula canister. Já vou explicar pra vocês o que acontece com ela pra gerar todos esses problemas. O combustível que fica lá atrás no tanque, ele gera vapores, gases. Então tem muita pressão lá dentro do tanque de gasolina. Então as montadoras, elas não poderiam pegar esses gases e jogar na atmosfera porque ia ter problema aí com poluição. O que que eles fizeram? Eles reaproveitaram esses gases, tá? Pra fim de trazer uma economia de combustível, melhorar aqui na energia, na câmera de combustão, tá? Então o que que eles fizeram? Eles voltaram com esses gases através dessa mangueirinha, subir aqui, ó, esses gases aqui nessa junção. É captado também os gases aqui do reservatório aqui de gasolina aqui da partida fria, ó, através dessa mangueirinha. Os gases entram aqui, aqui os gases correm, passa aqui pela válvula canister e continua. Continua vindo os gases aqui, tal, até aqui a câmera de admissão que fica aqui abaixo do TBI. Ah, Anderson, mas esses gases não poderiam passar direto aqui sem ter essa válvula canister? Não, galera. Porque essa válvula canister, ela tem uma membrana que é controlada pela central. A central, através desse chicote aqui, ó, ela abre e fecha a membrana pra liberar os gases de acordo com a necessidade. E tem um filtro aqui também, aqui dentro de carvão, que faz a filtragem dos gases pra que os gases cheguem limpos lá na câmera de admissão, tá? Então, se essa membrana furar, os gases ficam passando direto, tá? Fica passando diretão. Aí a central, ela não consegue ter o controle dos gases, ela fica louca. Porque tem que ter um sincronismo aqui as coisas. Os gases que vêm lá do tanque, com o oxigênio aqui, que entra aqui no TBI, com o combustível que é impulsionado aqui pelos bicoinjetores e pela queima das velas. Então, tem que ter um sincronismo aqui na câmera de combustão. Se um desses itens der problema, a central fica louca, ela não consegue controlar. E aí, aparece algum sintoma no carro, tá? Desses que a gente citou aí no começo do vídeo. E pra você trocar essa membrana aqui... Membrana não, né? Pra você trocar aqui a válvula canister, é bem simplesinha. Você vai tirar esse conector aqui, ó. Tá? Pera aí que eu já vou mostrar pra lá. Puxa essa mangueira, puxa essa outra, tal. Puxa a válvula canister pra cima, que ela já vem, tá? Aqui, ó, pra você testar ela, você vai fazer o seguinte. Você vai soprar aqui desse buraquinho. Se o ar passar do outro lado, é porque a membrana tá furada, tá? A parada aqui não tem segredo, galera. Você vai soprar. Se você ver que o ar tá passando direto, é porque a membrana tá furada. Se o ar não passar direto, é porque a membrana tá boa, tá? Você sopra dos dois lados, ó. Ó, a minha não tá passando ar, então tá tudo em ordem com a minha. Mas se a sua tiver, no caso, furada, você vem e remove ela dessa base aqui, ó. Porque quando você compra a outra, normalmente elas não vêm com a base toda. Vou tirar aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. E o defeito que dá nessa peça, às vezes, é porque, às vezes, você enche muito o tanque. A gasolina, ela vem junto com os gases e a gasolina danifica a membrana aqui dentro. Olha que bagulho louco, velho. Porque aqui só tem que passar gases. Não pode entrar gasolina aqui, tá? E às vezes você enche muito o tanque, a gasolina volta aqui pela mangueira e danifica a membrana. Você compra aqui, ó, uma válvula cano externova, faz a substituição, tá? Vem aqui, encaixa de novo aqui. Deixa eu encaixar ela aqui. Opa. Encaixou aqui novamente na base. Vem aqui, fixa aqui, ó. Aqui, ó. O reservatório, vem com a mangueira, coloca aqui. O outro lado aqui também. Opa, escapou. Aqui. E aí, só vem aqui com o conector, encaixar aqui. Pronto. Tudo resolvido, tá certo? Esse aqui foi mais um vídeo do canal. Espero que vocês tenham entendido aí toda a informação que eu passei nesse vídeo aqui sobre válvula canister. E que esse conteúdo aí venha ajudar você a solucionar os problemas no seu carro. Se você curtiu mais esse vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e te aguardo no próximo vídeo. Valeu, galera. Um forte abraço. Tchau. Fui. Tchau.